Homenagem da Banda de Vassa a José Rico e a Inesita Barroso, com mensagem especial para o padre Alessandro, da Rede Vida, família sertaneja de televisão. Olho e ouvido abertos. Na longa estrada da vida, eu canto e não posso parar, preservando o folclore caipira, homenageando os artistas do povo, José Rico e a Inesita Barroso. José Rico e a Inesita Barroso, na longa estrada da vida, eu canto e não posso parar, preservando o folclore caipira, homenageando os artistas do povo, José Rico e a Inesita Barroso. José Rico e a Inesita Barroso, Lampião de Gás, Lampião de Gás, quantas saudades você me traz? Lampião de Gás, Lampião de Gás, quantas saudades você me traz? Viola, milionária viola, toca agora e ao meu Brasil consola com as bênçãos de Nossa Senhora. Viola, milionária viola, toca agora e ao meu Brasil consola. José Rico e a Inesita Barroso, José Rico e a Inesita Barroso. Viola, milionária viola, toca agora e ao meu Brasil consola com as bênçãos de Nossa Senhora.